Canal Portal Paraense, sempre produzindo os melhores CDs Banda W7, Emoção, o início ao fim Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Que caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei, e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou É W7 ao vivo Banda W7 Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Que caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei, e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Banda W7 Emoção Do início ao fim Este é mais um CD com a marca Portal para esse É mais um CD com a marca Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Não era 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 amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor 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 Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente O teu coração senti minha falta que eu sei Tua boca não esquece o beijo que eu te dei O nome disso é liga na cama Já tá na hora de assumir que me ama Eu sem você não dá, você sem mim não dá Deixe seu orgulho pra lá Aposta na gente, confia na gente Já tô te namorando aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente Aposta na gente, confia na gente Já tô te namorando aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente É sério, depois de tudo que eu sofri Cê pede pra voltar Tá falando sério Depois da barra que eu passei bebendo sem parar É muita cara de pau Voltar aqui depois do que me fez E parece arrependeu Cê tá sofrendo, o problema é seu Fala que me ama, sonha que me viu Com outra que não é você Ela que me tirou daquela solidão Renovou meu coração Não te quero mais Tu teve sua chance e não me deu valor Não te quero mais Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou Não te quero mais Tu teve sua chance e não me deu valor Não te quero mais Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou É W7 ao fim Manda W7 É muita cara de pau Voltar aqui depois do que me fez Me parece arrependeu Cê tá sofrendo, o problema é seu Fala que me ama, sonha que me viu Com outra que não é você Ela que me tirou daquela solidão Renovou meu coração Não te quero mais Tu teve sua chance e não me deu valor Não te quero mais Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou Não te quero mais Tu teve sua chance e não me deu valor Não te quero mais Não te quero mais Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou Azar de quem perdeu, sorte de quem ganhou Ainda W7 Hoje eu vou sair com a minha galera Fungi da rotina, pei de uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andador Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fungi da rotina, pei de uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andador Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei É pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz Conhecer gente nova por aí Vem ter umas e outras Tentar beijar na boca Achando que assim vai esquecer de mim Vai lá Tenta sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ida tem volta marcada Vai lá Tenta sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ida tem volta marcada Uou Uh, 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 uh Uou, uh, 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 uou É W7 ao pico Uou, uh, 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 uou, uh, uh, uou, uh, uou manda aqui Vai sair Tudo bem Se produzira inteira Pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz Conhece a gente nova por aí Beberam mais de outra, sentar, beijar na boca Achando que assim vai esquecer de mim Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ilha tem volta marcada Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ilha tem volta marcada Uou, 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 uou É W7 ao vivo Uou, 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 uou Banda Kine Por favor não desliga a escutar o que eu tenho pra ser Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu só fingi Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Eu nunca te esqueci Eu já falei, não adiantava em mim procurar Em madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar até me julgar Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, nem sei pra onde ir Resolvi, vou dar umas férias para o meu coração É banda W7 ao vivo Eu já falei, não adiantava em mim procurar Em madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar até me julgar Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, nem sei pra onde ir Resolvi botar umas férias para o meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, nem sei pra onde ir Resolvi botar umas férias para o meu coração Banda W7 Estou sentindo o ciúdo que não é meu ainda Eu ficando com ele e com a minha menina Será que pode, pode, ele beija na boca de outra pessoa Na minha frente e eu fico a jogo Será que pode, pode, a gente se beijar de novo E eu quase sentindo o rosto da boca de outra Será que chifre edificante? Conta, conta E nasce em sua ponta Chifre edificante Conta, conta É triste, pra ela deu amor Pra mim um par de mini chifre Conta, conta E nasce em sua ponta Chifre edificante Conta, conta É triste, pra ela deu amor Pra mim um par de mini chifre É W7 Eu vivo Banda W7 Emoção Do início ao fim Será que pode, pode, ele beija na boca de outra pessoa Na minha frente e eu fico a jogo Será que pode, pode, a gente se beijar de novo E eu quase sentindo o rosto da boca de outra Será que chifre edificante? Conta, conta E nasce em sua ponta Chifre edificante Conta, conta É triste, pra ela deu amor Pra mim um par de mini chifre Conta, conta E nasce em sua ponta Chifre edificante Conta, conta É triste, pra ela deu amor Pra mim um par de mini chifre Conta, conta E nasce em sua ponta Chifre edificante Conta, conta E nasce só a ponta, chifre edificante Conta, conta é triste Pra ela deu amor, pra mim é um par de mini chifre Banda W7 Emoção, do início ao fim Quando eu fecho os olhos, você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo e eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta esse modão Pra eu poder aliviar dessa situação Nunca demonstrei sentimento, não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente pra você ficar É, vou descontar a raiva na minha cachaça É onde que eu bebo e não volto pra casa É, vou descontar a raiva na minha cachaça É, vou descontar a raiva na minha cachaça A saudade tá batendo e eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta Traz mais cerveja e aumenta esse modão É, vou descontar a raiva na minha cachaça É, vou descontar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar essa dor Banda W7 Banda W7 Só alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivo Ela tem motivo pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina E dedicou a vida A morrer de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Ele levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Assalto 15 E me ensai Hoje você me ver assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Cada um que passou Queria me ver assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava E não me apedrejava Este é mais um CD com a marca Portal paraense Anda W7 Ao vivo W7 Ele já viu esse roginho no seu pescoço E toda noite você sonha feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Anda W7 Emoção O início ao fim Ele já viu esse roginho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele não tem o seu anzol Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Quem é que entende um coração Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nem se vai e fica o toque nem um bobo Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem dar-te ao direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te digo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá cima da cama Banda W7, ao vivo Banda W7, emoção, o início ao fim Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem dar-te ao direito Se veste, sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá cima da cama Banda W7, ao vivo Ela me bloqueia nas suas redes sociais Mas na sua cabeça ela não manda De vez em quando nos seus sonhos Eu apareço de pijama Aí se revira na cama, né? Mesmo de longe você sabe da minha vida toda Cê tá em outra mas eu sou sua ponta solta Melhor ela não vacilar Porque na primeira brecha eu vou entrar Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela feica de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido Eu sou o seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela feica de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido Eu sou o seu ponto fraco Banda W7, ao vivo Banda W7 Emoção, o início ao fim Ela me bloqueia nas suas redes sociais Mas na sua cabeça ela não manda De vez em quando nos seus sonhos Eu apareço de pijama Aí se revira na cama, né? Mesmo de longe você sabe da minha vida toda Cê tá em outra mas eu sou sua ponta solta Melhor ela não vacilar Porque na primeira brecha eu vou entrar Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela feica de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido Eu sou o seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela feica de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido Eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê E voltar comigo, bebê E voltar comigo, bebê Vem, bebê É W7 ao vivo Vem, bebê W7 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Vão estar comigo, bebê E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Confiando Confiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Este é mais um CD com a marca Portal para esse Banda W7 É rato Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo 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 Ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que tô tirando Seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote Banda W7 Emoção O início ao fim É rato Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina 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 Se ele soubesse Que sou eu Que tô tirando Seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote Que eu deixei Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que tô tirando Seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio De me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar E outra pessoa Querer me usar Banda W7 Emoção Do início ao fim Me dá o tempo Me dá o tempo Pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio De me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Tenho medo Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Manda W7 Emoção, do início ao fim Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, volta, bebê Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você Não vai ser ninguém É W7 ao vivo Banda W7 Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, volta, bebê Volta, bebê, volta, neném, se não for você Se não for você, não vai ser ninguém Banda W7 Emoção O início ao fim Você tá com ela, né? Só pra me esquecer Será que ela sabe disso? O que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza É W7 ao vivo Banda W7 Você tá com ela, né? Só pra me esquecer Será que ela sabe disso? O que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O que você liga pra mim toda madruga Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que perde, sabe e valoriza Este é mais um CD com a marca Portal para esse É W7 ao vivo! Banda W7 Emoção O início é o fim Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo que te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com calma de se entregar Porque sou meu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Aô, paixão! Ele é ele, haha Eu sou eu Banda W7 Emoção O início é o fim Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo que te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com calma de se entregar Porque sou meu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Banda W7 Emoção Do início ao fim Do início ao fim Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só de maldade não vou me ligar É W7 ao vivo Banda W7 Oh, sumida Tu tava perdida, né? Do que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o burro Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Canal Portal Paraense Sempre produzindo os melhores CDs